14 horas e uns quebrados, tamo junto, cambada, canal clandestino, channel, o canal que tem mijo de égua, saindo de Portugal, entrando na Espanha agora, a plaquinha aí ó, Espanha Castilha e León, província, província de Zamora Temperatura 11 graus Tô uma semaninha que eu tô pra cá resolvendo B.O.s Tentando aprender mais sobre a burocracia portuguesa, que é, que gosta de um papelzinho, né? Já deixo aquele agradecimento especial ao pessoal que me deu uma mão aí, que eu tinha Deixado uma, uma, pedido de ajuda aí no Facebook, né? Tava procurando peças, umas coisas aí, teve um monte, um monte de uma galera que se disponibilizou, né? Obrigadão aí de coração Porque pra cá, literalmente, eu tô perdido, né? É muita, muita coisinha que eu não, eu não sei, né? Eu não conheço, eu não sei, então, é normal Além dos conhecidos meus que tá pra cá já, já tem, já sabe o, os caminhos da pedra, das pedras, né? Me ajudaram muito aí, mas muito mesmo Quem tem amigo tem tudo, né? O único foda daqui é que, pelo menos eu percebi, percebi sim, tava percebendo, né? Que aqui, muitas das vezes, parece que você precisa de alguém pra te, né? Pra te aconselhar alguma coisa, pra te indicar outra coisa, pra, tipo assim, pra dar aquele empurrãozinho, né? Porque, pela experiência minha, lá da Inglaterra, lá, tipo, né? Daquilo que eu fiz lá e tudo, você faz tudo sozinho, né? E muitas das vezes você faz sentado em casa mesmo, né? Tipo, você não precisa tá aí nos lugares, né? Faz tudo online, tudo... Ou mandando carta, mandando formulário, essas coisas assim, né? Não precisa... O máximo que você vai é num correio ali, alguma coisa, pra... Pra despachar um papelzinho, outra coisa, né? Aqui, você tem que... Pelo que eu tô vendo agora, assim, é... Você precisa muito tá aí nos lugares ainda, né? Escritório de escritório, órgãos do governo e tudo, né? Aí carimba, e assina, leva papel, traz papel, leva papel, traz papel... Aí falta sempre uma coisinha que você precisa de ajuda de alguém ali, pra te desenroscar numa coisa e na outra, né? E teve até um conhecido meu aí, que ele falou, falou assim, ó, é... Essa cabeça de inglês sua aí, esquece, né? Tipo, isso é radar? O que que isso aí? Não sei se é radar estranho. Isso é radar, né? Trabazos, Trabazos Pronto, agora começam as caravanzinhas e começam a empatar a foda Trabazos Acho que esse limpadorzinho aqui tá meio seco, né? Tá bom ainda, dá pra mais uns 10 anos Então, assim, é... Tem muito detalhezinho aqui, que... Pelo menos no meu caso, eu precisei de uma mão, né? Então... Uma grande mão Uma não, duas mãos, né? Trabazos não é... Zamorra Al... Al... Alcanices 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 Bem no finalzinho, né? Passei errado, ó Passei errado, ó Mas tá de boa Nevoeiro frio Passei um frio da porra aqui no norte Olha o lugar frio, velho Faz muito frio Não sei se dá pra passar isso também Ah, tem um carro lá na frente, tá segurando lá No mais, deu tudo certo Fiquei comprar uns faróis Aproveitei já Fui pegar umas peças que eu tava precisando Fui deixar currículo nas empresas Já, já eu te atendo aí Que agora eu tô ocupado Tô gravando Começar a trabalhar lá na prima frio De segundo motorista Pegar experiência Aprender a trabalhar na Europa Ave credo O lado lá de baixo lá Acaba a rodovia Acaba a rodovia, não Tipo assim Sai de Portugal Entra na Espanha, né? Acho que é Vila Formoso Acho que é Vila Formoso E já E continua a rodovia espanhola Que tem esse pedacinho aqui de Acho que até Sei lá Tordesilhas Que é assim, né? Não dá nem pra passar E eu pra ver do lado de lá Eu tenho que embicar a van pro lado de lá Pra ver, né? Senão eu não vejo Se é carro pequeno ainda vai ainda Mas se é van grande O caminhão é o pior ainda Não tem visão, né? Eu fico sem visão Sentado do lado errado Daqui até lá tem Mil e nove Daqui até lá em casa Mil e novecentos quilômetros E vou ver se eu faço ela numa tirada só, né? Deve dar aí vinte horas de viagem mais ou menos Longinho, hein? Ó, cara Caralho, valeu, velho Deu certinho ainda, hein? Top Gostei Comendo gente boa Gostei Tem que organizar a minha papelada Pra botar Começar a trabalhar de novo Ainda tem uns diazinha que eu tô parado Só mexendo com Coisa burocrática Só tendo dor de cabeça Problema Mais problemas E mais problemas E mais problemas Nos últimos Posso falar Doze meses pra cá Tá sendo a aprovação violenta Teste de resistência Eu não falo nem psicológica Não, nem física, né? Psicológica Só que nada é por acaso Tudo vem, tudo tem Um motivo, né? As vezes tem coisa que a gente passa hoje Aqui agora Pra Uns perrengues aí, né? Uns problemas grandes Que você vai passando aí No soltão No percurso da sua vida aí Que Se o cara vai pensar Porra, velho Que merda, né? Parece que tudo dá errado Que é exatamente o que eu tô passando ultimamente Qualquer coisa que você mexe dá errado Dá errado, dá errado, dá errado Nada dá certo E tudo parece que tá mais complicado E qualquer canto que você mexe Você perde Qualquer movimento que você dá Você apanha Mas eu tenho na minha cabeça Que é uma escola, né? Cara Você tem que Sei lá, né? Apanhar aqui Pra prender ali na frente, né? Tipo assim Então às vezes vai vir um problema grande ali na frente Vai ser passando por uma aprovação antes Tipo assim Você vai estar preparado pra Né? Pra passar por ele, né? Deixa eu ver se eu colocar aqui no maps Aqui Que eu não lembro Onde que eu tenho que ir aqui Polícia Polícia espanhola já, né? Já não Tô na Espanha Tem que ser espanhola, né? Só que tem hora que é difícil, hein, cara? Tem hora que bate os desesperos, né? Porque é foda, né? Teve um dia que eu tava sentado lá E fiquei pensando E fiquei olhando Pro vazio, né? Porque você fica daquele jeito, né? Você fica olhando pro vazio, assim Pro nada, né? Aí fiquei pensando Falei assim Porra, cara Agora eu sei porque que os caras suicidam, né? Correios Será que vai ser correio? Correios Você entenda Por que que os caras se matam por aí, né, cara? Tem hora que O porradão é feio, né? Tem hora que a pancada é feia mesmo Doída Aí tem muitos daqueles que você ajudou e tudo, né? Pessoas que tava do seu lado antes, ó Tchau, velho Você liga pedindo uma mão, uma ajuda, alguma coisa Os caras nem te atendem mais O povo some, né? Você pensa É... É brabo, né? Famoso ditado, né? Quer ver quantos suicídios você tem Dá um churrasco, né? Quer ver quantos amigos você tem Fica doente, né? É brabo, né? É fácil, não Vivera, Zamora Camino de Santiago Tinha uma galera que eu ajudei lá na Inglaterra Lá e tudo Sem ninguém virar as costas, velho Teve uns lá que até me bloqueou Me bloqueou mesmo, assim Tinha ligado pedindo uma mão Mas assim, ah, o cara tá ligado pra pedir dinheiro, né? Não, nem isso, né? Se eu me arruma cinquenta contas aí, né? Não, nem isso era, né? Pedindo uma mão de... Coisa de empresa mesmo E foda-se, velho Os caras desapareceram Aí a fotinha do WhatsApp vai lá e... Some O cara te bloqueou É, velho Vivendo e aprendendo, né? É isso aí Dá pra passar, não Aí a gente volta naquele assunto lá Que a gente tinha falado Que eu tinha falado em outro vídeo pra trás aí Que a pessoa fica ruim, né? Que a pessoa... É igual o Dave tinha comentado comigo Falei assim Cara, mas você... Você vai com... Com... Os motoristas Se eu tomar cerveja no bar Eu vou aí Porque o pessoal é gente boa Tudo mais Trabalha bem Acabou o trabalho, né? Acabamos tudo o que eu tinha pra fazer E vamos nos divertir, né? Ele olhava pra mim E falava assim Cara, isso é muito errado, cara Isso tá muito errado E uai, por quê, gente? Tá vindo lá em cima lá Vai dar Ele falava o tempo todo Cara, isso é muito errado, cara Isso é muito errado Realmente Não com todo mundo Não com todos, né? Não pode falar isso Mas Com a parte Realmente ele tinha razão Bom, tá bem Vamos seguir aqui pela Espanha Aqui Depois eu vou gravar mais aí Se der Até chegar lá na Inglaterra Tem que parar ali Pra ver se eu faço O negócio do barco também Do trem O barco Não sei E é nóis Beijo na bunda acabada Até a próxima Fuma!